Onde é que ganha um psicólogo? O privado? Não sei. Fizermos as contas assim por alto, 6 consultas por dia, a 50€ cada consulta, 5 dias por semana, dá cerca de 6.000€ brutos. É só uma estimativa. Segundo algumas pesquisas, a média de salários dos psicólogos em Portugal é de cerca de 1.344€. Psicólogos que andam por aí, isto é verdade ou não é verdade?